O Google pode resolver o caso Marielle Franco. Depois de cinco anos de investigações que são assim pra lá de questionáveis, né? Parece esquisito essa história do Google resolvendo o caso? Soa simples demais pra ser verdade, mas talvez faça algum sentido. Vamos prestar atenção. O Google resolvendo o caso da Marielle Franco. Será que uma coisa dessas é possível? Onde é que eu tô tirando essa história, né? Vamos ver. Políticos cobram resposta sobre morte de Marielle. Cinco anos sem essa força. Essa é a manchete que você mais vai ler a respeito do caso Marielle nessa semana. Completou cinco anos. É isso aqui que você vai ler. Se você olhar no noticiário, é isso que você vai achar. Então tem cerimônia aqui, tem escultura lá, tem pintura. E tem que ter mesmo. Tem que lembrar. Memorial, ritual, valor simbólico é importante. Valor simbólico também é valor. Só que tem outra coisa que tá passando batida nessa semana, tá? Ou nesse mês. Que é isso aí, ó. Dados do Google podem levar aos mandantes do crime. Caramba, hein? Ó lá, ó. Informações da plataforma foram remetidas ao GAECO, que é o grupo lá de combate ao crime organizado, né? Só que uma mudança de promotores pode atrasar a investigação. Então, o que você tem aí na reportagem do Chico Otávio? Você tem a possibilidade técnica barrada pelas circunstâncias políticas e jurídicas. É isso. Esse é o resumo da história que a gente tem pra contar a respeito dessa possibilidade aí do Google aparecer pra dar informações da localização naquela área e tal e ajudar a gente a chegar no mandante desse crime. Vamos lá pro UOL pra ouvir o Toledo. E agora, há uma novidade que pode finalmente fazer avançar a descoberta dos mandantes. Desde 2020, tem uma briga na justiça correndo do Google com os investigadores pra que seja liberado o acesso aos dados de quem estava próximo à área onde Marielle foi assassinada. Desde a Lapa, onde ela cumpriu ali uma agenda política de campanha. Campanha política como vereadora, né? Com outras mulheres, reunida com outras mulheres. Depois daí, ela saiu, desde lá já foi seguida pelos seus assassinos. Eram mais... estavam em mais de um carro. E até que ela foi assassinada numa esquina do bairro do Estácio, que é um bairro próximo do centro do Rio de Janeiro. E a ideia da investigação qual é? É você mostrar a todo mundo que estava na região e fazer um cruzamento de dados pra saber se essas pessoas têm alguma conexão com os assassinos. Pra você chegar mais perto dos mandantes. O Google batalhou na justiça até hoje contra isso. O caso, ele perdeu no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Recorreu, perdeu de novo. Recorreu ao Supremo. E agora vai caber ao Supremo dizer quem tem acesso ou não a esses dados e se eles podem ser usados como prova numa investigação. Muito bem. Cara, isso leva a importância do caso Marielle pra um outro patamar, sabe? Ou estende a importância desse caso pra um outro tópico, que é a privacidade, que é o uso das redes, que é o uso dos dados. Então, será que pode o Estado usar os dados do Google pra resolver um crime? Sim ou não? O Google não quer ver o precedente aberto. Mas, de repente, o caso Marielle é o caso que pode abrir o precedente. E tá rolando essa discussão. A gente acha que, em algum momento, vai ter novidades a respeito disso aí. Você viu, né? Tem uma decisão pra sair. Tá contigo, meu amigo Anderson? Sobre a questão de abrir os dados, sim, abre precedente perigoso. A gente sofre muito com o caso da Marielle. A família, então, nem se imagina. Nossa, o sofrimento não tem como mensurar. Só que a gente sabe como o Estado age. O mesmo Estado que agora vai pegar os dados e pode ver que, olha, tinha uma outra pessoa ali, suspeita. Isso me dá um pouco de receio, haja visto daquelas abordagens policiais com foto, né? Que você pode ser reconhecido por um banco de imagens. E já se viu até que tinha ator norte-americano no banco de imagens. Imagine se abre o precedente e aí fala assim, opa, peraí, eu acho que o celular do Anderson estava naquela localidade. Seria o Anderson também parte desse assassinato que houve, desse crime que aconteceu? Então, os precedentes de dados é muito perigoso mesmo. O que hoje pode favorecer e contribuir para a Marielle, amanhã pode contribuir para o encarceramento em massa. Esse é um ponto. O segundo é, o caso da Marielle é realmente sui generis no quesito de, chegou um período que houve suspeita de sumiço de provas em uma delegacia. E aí você tem um caso que tem muitas perguntas a serem respondidas, dentro de todo esse aspecto. Será que tinha, quem realmente mandou matar a motivação? Isso é muito sério, é muito importante. Esse seria o grande fio condutor para resolver isso. Mas tem muitas outras perguntas, porque tem o armamento, de quem era o armamento, de onde veio o armamento, onde estavam os atiradores de Marielle? Eles estavam no local junto com ela? Eles estavam na esquina esperando ela? Quantas pessoas realmente a viam no carro? Tem muitas perguntas ainda nebulosas que são explicadas pela metade. E é o mais triste, que é mais um corpo preto que tombou. E o que mais, eu acho que eles nunca imaginavam, Álvaro, é que o caso tomasse essa repercussão, entende? Hoje, na cabeça dos atiradores, de quem está envolvido. O atirador, ainda vou dizer que ele foi o braço da violência ali, do física. Mas quem elaborou o plano, acredito que pensou, é só mais uma preta favelada que a gente vai tirar de cena, que vai parar de encher o nosso saco. Porque vamos lembrar que Marielle estava extremamente atuante quando ela é assassinada. Ela estava extremamente atuante, fazendo um trabalho muito bom, e ela estava querendo combater e contribuir para tudo aquilo que quem mandou atirar nela defende. Então, a gente precisa urgentemente, eu torço que o Flávio Dino se debruce, precisamos de toda a força, tarefa, e agora, só que essa questão do Google fica nessa... O meu medo é o futuro, né? Porque, no final, sempre sobra para os mais vulneráveis. O que hoje pode ajudar, amanhã pode contribuir. Mas precisamos urgentemente ter o mandante do crime da Marielle para que ela também descanse o corpo dela. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está flutando essa água por lá, né? O que? Onde é que tinha água que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo? Aqui embaixo onde? Aqui no Cuba, que é isso. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. É, pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.